Galerinha, nova versão de forno, gente, olha lá, você não vai precisar mais desse forno aí antigo, você vai ter esse negócio, mas eu acho que não vai fazer o mesmo serviço de um forno, né? Olha lá, colocou o prato com a carne crua ali, será que funciona mesmo? Olha, colocou o lanchinho, vai manter aquecido, manter aquecido, acho que... Galerinha, olha esse protetor de tomada, gente, tanto pra criança quanto pra chuva, gente, eu amei! Colocaria super no fogão, assim, também, pra não espirrar óleo, né, gente, na pia, pra não espirrar água, muito legal, hein, olha! Galerinha, olha esse pote que legal, pra você esconder bala, doce, qualquer coisa, gente, que legal, né, dá até pra esconder dinheiro, hum, boa ideia! Olha lá, você gira, esconde, depois gira de novo, parece que não tem nada, ai! Galerinha, olha esse balde, que legal, gente, dá pra guardar no carro pra quando precisar de gasolina, né, nunca pode usar qualquer um, então pode usar esse aí, gente, pra guardar água, pra fazer tudo, nossa, eu amei! Ele é super molengo! Galerinha, olha o que esse pessoal fez com o Fusca, gente, modificaram ele, colocaram a frente daqueles carros bem chiques, bem bonitão, na pontinha dele, nossa, gente! Ficou parecendo um sapinho, né, mas ficou bonito, ficou bem, bem chiquezinho, hein, gostei! Galerinha, olha esse peixinho, que bonitinho, gente, parece que tem tipo um coração aqui dentro dele, gente, será que é transparente? Ou será que é ovinho? O que que deve ser, gente? Galerinha, olha que legal essa dica de presente, gente, são vários quadradinhos que você enfia um monte, monte, monte dentro de uma caixinha, quando a pessoa abre sai um monte, olha que legal! Dá pra você colocar várias fotos, várias coisas diferentes, gente, nossa, eu amei, olha que lindo! Como cabe tanto quadradinho dentro da caixa, né, gente? Nossa, muito legal essa ideia! Parabéns pra quem inventou, amei a ideia! Galerinha, olha o que esse cara inventou, gente, ele não tinha cadeirinha de criança pra colocar na bicicleta, então ele pegou um balde, furou os lados ali e encaixou a criança, gente! Mas depende do tamanho, né, porque se for uma criança maior, já não cabe ali! Olha lá, ele fez um pequenininho na frente e um maiorzinho atrás! Gente, é inteligente, né? Querendo ou não, tá bem seguro ali, a criança não cai pros lados, só falta um cinto! Galerinha, olha essa dica aqui maravilhosa! Se você tem uma capinha simples, transparente e não tem dinheiro pra comprar outra, pegue qualquer revista, gente, procura uma imagem bem bonita, qualquer coisa, gente, que você goste e corta no formato e encaixa atrás! Gente, fica uma gracinha super fofa e ninguém vai ter igual, ninguém mesmo vai ter igual, gente! Sem contar que tá pra fazer várias, 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 de qualquer jeito, de cores diferentes, gente! É uma ótima ideia! Eu amei essa ideia, eu já quero tentar fazer, vou procurar alguns papéis aqui, algumas coisinhas assim! Deixa eu pensar se eu tenho!